E aí moçada ó, a colhedora 9900 pegando a cana deitada ó, dá uma olhada, deixa eu dar uma limpada aqui lá Dá uma olhada na caninha pra ver que tá, deitada ou não? Ó, mas como é que o maquinão vem jogando cana pra cima Ó, a cana tá deitada aí, tá indo até lá na frente a ponta dela, não sei se vocês tão vendo aí ó Ó como é que vai engolindo, ó, puxando pra dentro Esse aí é o Robson rapaz Aí tem história na colhedora hein Aí é... 20 anos trabalhando com a máquina Ó, o trem vem rapando o chão, vem puxando pra dentro Ó, de frente De frente, de lado Aí ó, aqui a cana tá de frente já ó Já é mais ruim ainda Ó, olha lá Ó, olha lá Ó, olha lá Parece que passou uma ninhada de saci dentro dela, tudo caído pra lá, pra cá, pra todo lado. Deitaram pra esquerda, pra direita, pra frente, pra trás. Maquinão aí põe respeito, hein? 9,9 centos da case. Aí vai remando devagarzinho aqui, ó. Só na toadinha. Terceirinha B, só na casquinha. Ajudando o operador, ó. Sem correria. Olha aí, ó, os paredão de pé lá. Pra não passar pro da frente, ó. De trás já tá cheio. Ó. Ó como é que pega. Ó. Ó como é que busca a cana, ele puxa pra dentro da boca. É isso aí. Olha lá a cara do operador, ó. Nem oi pro lado, focado na rua. Ó como é. Ó como é que achou. Vou olho por lá. É. Então, boom. Vamos lá.